Projetivos, pisos e carpetes de madeira, um toque de classe. Gostei, Ivo. É, o toque de classe não podemos deixar, né? Claro. Porque realmente a gente entra na sua casa pra quê? Pra fazer um toque de classe. Pra deixar mais bonito. Pra deixar mais bonito, pra deixar bonito. Aliás, tem tanta variedade aqui. Tem bastante variedade e continua. Promoção camisa verde. Ah, eu vi. 10% mais barato na sua casa. Viu um 10% mais barato e mostra, 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 vira pra gente, vira pra gente. O Ivo aí, cada dia ele arruma um tom de verde. Continua de verde até o final do ano. Por quê? Porque eu quero ver todo mundo sorrindo com o Projetivo. Muito bem, fábricas de confecção, todo mundo fazendo camisa verde, porque ele vai comprar um montão. Mostra o piso, mostra isso aqui pra gente ter ideia de preço. Então, falando no Lâmite, tá? 16 anos de garantia de quem é da Eucatex, tem 54 anos de Brasil, é a maior empresa de piso laminado do mundo. Você sabia disso? Verdade, né? Ela exporta pra 67 países. Que beleza. Então, Eucatex, Lâmite, Eucatex, elegância. Sabe quanto? Quanto? 44,90 m² colocado. Ei, maravilha. Vamos andando que tem mais. Inclusive, se você quiser colocar a peste madeira na escada, olha que trabalho bonito. Escada, fazemos escada. O pessoal fala, faz escada, faz escada. Vem na Projetivo, conferir. Fazemos escada. Sabe quanto o piso laminado? Quanto? A partir de 35,90 m² colocado. Um detalhe, vem pra cá que o preço é esse. 35,90 m² colocado. Já colocadinho. Colocadinho. Dá uma olhadinha nesse piso também, como está bonita a colocação. Aliás, tem várias cores. Tem, tem. Trabalhamos com quase todos os fabricantes, tá gente? Vamos falar da Gibi Flor? Vamos. Gibi Flor é uma empresa que entrou pra detonar aqui no mercado brasileiro, tá? Sabe quanto? Quantos? Vou falar. 25,90 m² colocado. 25,90 m² colocado. Tudo 25,90 m² colocado. O preço está dominado aqui na Projetivo. Novo piso. Quanto? 19,90 m² colocado. Dominado. Está tudo dominado. Aqui direto e reto. De domingo a domingo no fecha nunca. Aliás, a loja não tem porta. Não tem porta. De segunda a domingo, das 9h às 18h30, Rua da Independência, 793, aqui no Cambusi. O telefone é 6914-0166, promoção Projetivo Arrebentado. Preço dominado.